Oi, eu sou a Ana. Oi, Ana. A verdade é que eu bebo muito. E às vezes misturo isso com remédios. E eu estou aqui porque acordei de manhã. O certo é que veio um assassinato. Uma mulher foi assassinada. Eu vi... Disseram que você viu um assassinato. Ela é maluca. Eu não sou louca. Alguém tem que acreditar em mim. Ela tem um problema sério com bebida. Não. Pode tirar essa faca da frente do meu rosto? Você pode parar de falar para as pessoas que eu tenho problemas com bebida? Eu me sentia mal por você. Eu orei por você. Mas eu não me sinto mais mal por você e eu não vou mais orar por você. Carol. Se você não vai ser a detetive, então eu vou ser. Eu posso fazer algumas perguntas? Você é jornalista? Sou. E por que não está gravando? A Mulher do Outro Lado do Lado. Uma história como essa atiçaria a sua imaginação. Eu preciso ver a sua bolsa. Que porra é essa? Onde quer que você vá, as mulheres acabam mortas. Ok? Eu só quero que as coisas voltem ao normal. Eu aposto que vão produzir um deadline sobre isso. O que eles estão tramando? Não se importaria de ir até a delegacia responder algumas perguntas. Que porra é esse? Esse é o seu polegar esquerdo. Como está o seu dia? Tá bom. Eu estou preocupado com você. Eu me sinto muito bem. Oi? Eu sei o que eu vi. Ou eu não vi. Cinto ou branco? Não, obrigada. Eu não bebo mais vinho. Eu vou querer uma vodka.